E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo e nesse aqui eu vou falar sobre 5 regras muito importantes se você quer hipertrofiar sendo natural. Bora! Esse vídeo é para você que realmente quer ser um praticante de musculação avançado, atingir o seu potencial genético. Se não for o seu objetivo e simplesmente você quer ir treinar para ter uma prática de atividade física, para ser mais saudável, não precisa se aprofundar muito nos tópicos que eu vou falar aqui. Esse vídeo também vai ser mais para apresentar esses assuntos. Mais para frente eu vou fazer vídeos mais individualizados, mais específicos sobre cada um deles, com mais detalhe para você conseguir entender realmente mais a fundo sobre isso, tá bom? Senão esse vídeo aqui ia ficar muito longo. Vamos lá! O primeiro tópico é para você ter o volume de treino adequado. Mas o que seria esse volume de treino? Tem gente que usa como quilagem, que é pegar o número de séries, o número de exercícios, e o número de repetições e a carga que você faz, multiplica tudo e isso vai dar uma quilagem, ou tonelagem, para falar o tanto de peso realmente que você moveu. Particularmente não gosto muito dessa aplicação, porque tem exercícios que, por exemplo, você vai pegar um crucifixo e você vai levantar, digamos, 10, 16 quilos. E aí no supino você vai lá e vai fazer com 130 quilos. Então para que você vai fazer crucifixo, né? Essa abordagem iria subestimar alguns exercícios e superestimar outros. Então particularmente não gosto muito. O que é mais legal de usar e mais simples até? É você pegar o número de séries para valer o que você fez de cada exercício. Então digamos que você vai fazer um supino, né? Que nem eu já tinha mencionado. Você vai aquecer algumas séries, duas, três séries, e aí depois você vai fazer realmente as séries para valer. Que seriam três, quatro, cinco, ou quem sabe até mais. Esse vai ser o número de séries que a gente vai contar. E aí como que a gente vai ter essa relação para saber se é o suficiente ou não? E o que a ciência tem mostrado é que parece que o volume é uma das variáveis mais importantes, se não a mais importante para realmente ter hipertrofia. E parece que ele se comporta numa dose resposta. O que isso quer dizer? Que quanto mais volume você tem, mais hipertrofia você vai ter também. Só que isso tem um certo teto. E aí tem um cara que eu gosto bastante, chama Mike Isretel. Ele fala de um conceito de MRV, que seria o Maximal Recoverable Volume. Ou seja, o volume máximo de treino que você consegue se recuperar. Esse seria o teto de repetições que você consegue fazer e o seu corpo se recuperar para uma próxima sessão. E parece que fica em torno de 20 séries para a maioria das pessoas e para a maioria dos músculos. Claro que vai ter grandes individualidades, tanto a respeito do indivíduo, propriamente dito, quanto da musculatura dele. Então, por exemplo, alguém pode ter um MRV de 20 para o peitoral, ou seja, 20 séries semanais para o peitoral, e um MRV de 25 para o deltóide e um MRV de 10 para os posteriores de coxa. Então, vai ser muito de testar, ver como que o seu corpo consegue se comportar, se recuperar de uma sessão para outra, para aí sim você conseguir determinar. Esse número de séries de 20 seria uma aproximação. Então, a partir daí você consegue fazer algumas inferências e adaptar conforme o tempo. Mas é claro que você não vai chegar na academia e fazer 20 séries para cada um dos exercícios. São 20 séries semanais para cada agrupamento muscular. Isso em média, tá bom? Então, digamos que você vai fazer peito, né? A gente está falando do peitoral e você treina peito duas vezes na semana. Então, um dia você faria, por exemplo, 10 séries, no outro dia também 10 séries. Somando, a gente vai ter 20 séries semanais. Isso como um teto. E qual que seria o mínimo também que a gente pode fazer para ter alguma adaptação? E para isso, a gente usa o termo MEV, que é o Minimal Effective Volume, ou seja, o volume mínimo necessário para você ter adaptações morfológicas e fisiológicas. Isso parece ficar em torno de 8, 10 séries semanais. Então, você não precisa pegar e fazer 20 séries para todos os músculos na semana. Pode deixar o seu treino muito extenso, você pode ter uma fadiga neural muito grande. Porque lembra que é o seu cérebro que vai mandar essas informações para os seus músculos e também existe uma fadiga desse sistema nervoso. Então, para o volume, a gente vai ter esse mínimo, que vai ficar entre 8 e 10 séries semanais e um máximo aproximadamente de 20 séries. Beleza? A segunda regra que é bem importante para a hipertrofia é a intensidade do seu treino. Por que a intensidade é importante? Se a gente pegar, por exemplo, um maratonista, que ele vai lá e dá vários passos na corrida dele. A gente não vai ter uma hipertrofia muito grande da musculatura porque a intensidade de cada passada realmente não é suficiente para promover esse estímulo para a musculatura hipertrofiar. Então, a gente tem que dar uma tensão, uma carga mais elevada para conseguir ter esse estímulo. E quanto que seria isso aproximadamente? A ciência usa muito o conceito de percentual da sua repetição máxima. Ou seja, é quando você vai pegar, digamos, de novo para o supino, o máximo de peso que você consegue fazer uma única repetição. E aí, a partir desse máximo, que seria o seu 100%, a gente vai pegar em torno de 60, 70, 80% para fazer as suas séries, que ficariam de 8 a 12 repetições. Particularmente, eu não gosto muito dessa abordagem porque não é muito prática lá na sala de musculação. Você não vai pegar todas as pessoas para cada exercício, pegar o máximo de carga que elas conseguem fazer uma repetição e aí, a partir daí, colocar um intervalo de intensidade, um percentual, para fazer as séries. Até porque, conforme a pessoa vai ficando mais forte, esse 1RM, essa repetição máxima, também vai aumentando. Então, toda hora você teria que fazer esse teste para aí colocar um percentual. Não é muito prático para fazer. E a estratégia para simplificar é usar uma escala subjetiva. Isso eu aprendi com o Eric Helms, que é um cara que está fazendo PHD em autorregulação, que é basicamente uma sensação, uma subjetividade que você mesmo tem sobre a sua performance no dia. Então, digamos que algo como o seu trabalho, que foi muito estressante, ou está tendo alguma discussão em casa, isso acaba te estressando e o seu desempenho, consequentemente, no treino, acaba sendo pior. E aí, nesse dia, provavelmente, você não vai conseguir performar tão bem. Às vezes, pode até ser o oposto, né? Você está com raiva de alguma situação e aí você consegue descontar isso no treino. Pode até ser algo positivo. Então, é algo que vai variando de treino a treino. Para isso, a gente vai usar uma escala subjetiva, que é como se fosse a escala subjetiva de Borg, que vai de 1 a 10, claro que é a adaptada, em que 10 seria o seu número máximo de repetições que você conseguiria fazer para uma dada carga. E aí, quando a gente for treinar, vamos procurar ficar entre um 7 e um 8. Ou seja, sobrando umas duas ou três repetições no seu tanque, né? A gente fala de repetições em reserva. Ah, então basta eu querer fazer séries de duas repetições e aí eu vou deixar duas na reserva. A partir de uma intensidade subjetiva de 6, que seria 4, às vezes até 5 repetições sobrando, a gente passa a não ter uma percepção tão boa da nossa fisiologia. Mas até duas, três repetições em reserva, a gente consegue perceber muito bem. E aí, essa sensação, você vai conseguir passar para todos os exercícios. Então, você não vai precisar sempre testar o número máximo de repetições que você vai fazer. Você vai ter essa percepção e vai falar, nossa, acho que daqui umas duas eu vou falhar. E realmente, se você testasse, seria isso mesmo que você iria atingir. Tá bom? Então, você consegue usar isso como parâmetro de intensidade. Espero não ter ficado muito complexo, como eu falei antes. Pode rever, se precisar deixar alguma pergunta aqui nos comentários, pode escrever também que eu respondo todos. Valeu! Em termos práticos, o que isso quer dizer? Digamos que no seu treino está assinalado lá para você fazer 12 repetições. Você vai fazer as suas séries e aí é como se você conseguisse fazer 13, 14, às vezes até 15 repetições, só que você para na 12ª, tá? Particularmente, eu não sou muito fã de você treinar até a falha em todos os treinos, porque isso vai acumular muito estresse, tanto na sua musculatura, tendões, no sistema nervoso central, como eu já tinha mencionado também. E aí, sempre pensar em ao longo do tempo, tá? Às vezes a gente vai para fazer essa sessão ser o melhor possível, só que aí a sua próxima sessão, que você vai treinar a segunda vez a musculatura, por exemplo, você não vai conseguir performar tão bem. Então, não adianta você ter uma super sessão e uma sessão, tipo, bem meia boca, sendo que nessa que você pegou mais pesado, você até tem um risco mais elevado de se lesionar. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Claro que vão ter muitas pessoas que vão performar bem, vão ter resultados muito positivos fazendo as séries todas até a falha. São pessoas que podem ter uma capacidade de recuperação muito grande e, muitas vezes, a gente sabe que podem estar fazendo uso de algum recurso ergogênico, né? Como esteróides anabolizantes, que aceleram bastante essa recuperação, retardam bem a fadiga. Fiquei muito feliz em saber que existe essa outra vertente, que vai para um volume de treino um pouquinho mais elevado, só que não precisa treinar tanto até a falha. Basta de você que está vendo esse vídeo, você pode testar as duas, né? Claro. E ver qual se encaixa melhor para você. Agora, a terceira regra vai ser sobre a progressão. Porque não adianta você fazer o mesmo treino sempre, sem alterar nada. Tanto o número de repetições, o número de séries, a carga que você vai usar. São essas três variáveis principais que você vai conseguir modular, de treino a treino, ou de período em período, para conseguir realmente ver esses ganhos crescentes. E aí, em relação a essa progressão de tensão crescente, que o seu músculo precisa para se adaptar, afinal, se ele continuar recebendo o mesmo estímulo, ele vai falar Ah, não preciso melhorar mesmo, isso aqui que eu já tenho está bom. Então a gente tem que crescer de alguma maneira. Isso a gente pode fazer usando tanto o volume, que eu mencionei no primeiro tópico, quanto a intensidade também. O volume, você pode ir aumentando semana a semana, até você chegar naquele MRV. Então você pode pegar um período em que você começa no MEV, por volta de 8 a 10 séries, conforme você vai progredindo a semana, você chega nessas 20 séries semanais. Em relação à intensidade, como que a gente pode fazer? Então vamos pegar um exercício com uma rosca direta, né? E aí eu estou fazendo naquela intensidade subjetiva de 8, sobrando duas repetições no tanque, né? Lembra? E aí vamos dizer que esse número de repetições é 12. Fiz as 12 repetições, só que aí eu percebi que eu não estou nessa intensidade de 8, eu estou na intensidade de 6. Conseguiria fazer, por exemplo, mais duas repetições. Nesse caso aqui, eu poderia fazer essas duas outras repetições, e aí se eu quiser voltar àquela faixa de repetições de 12, eu poderia aumentar a carga para então reduzir esse número de repetições. Então você pode aumentar o número de repetições ou a carga que você está usando, beleza? E um ponto muito importante sobre a intensidade é você ficar numa faixa de repetições que maximiza a sua hipertrofia. Isso vai ficar entre 6 e 30 repetições. É um intervalo bem grande de repetições, só que você pode manejar o seu treino para fazer alguns exercícios numa faixa de repetições um pouquinho menor, digamos 6 a 8, e outros exercícios que você vai fazer, por exemplo, uma bissérie, em que cada um dos exercícios você vai fazer por volta de 15 repetições, isso totalizaria 30 repetições, tá? Dá para você manejar esses dois casos. Em outro vídeo eu vou falar sobre essa divisão de treino, como que você pode elaborar suas séries também para ter resultados mais complementares assim, tanto em cargas mais pesadas, quanto em cargas um pouquinho mais leves, só que com mais repetições. Agora o quarto fator bem importante para a hipertrofia é a sua frequência semanal. Quantas vezes você vai estimular o seu músculo na semana? E aí para isso, antigamente a gente falava que você tem que treinar o músculo e respeitar sempre as 48 horas para estimular novamente. Não necessariamente isso precisa ser feito, existem alguns músculos que recuperam mais rápido, se você fizer uma sessão, por exemplo, mais intensa, uma sessão um pouquinho menos intensa em relação à carga, tá bom? Você pode manejar isso, e tem músculos que você consegue fazer múltiplas vezes na semana, por volta de 4 vezes até, tem gente que agora está treinando full body, que seria o corpo inteiro, todos os dias, mas fazendo apenas um exercício, 3 séries. Então alguém, por exemplo, que treinaria 6 vezes na semana, fazendo 3 séries para cada exercício, pegando vários grupos musculares, a gente vai ter mais ou menos 18 séries semanais para as musculaturas. Então realmente ficaria naquele teto de volume, e daria para se recuperar. Tem algumas pessoas que estão respondendo muito bem a esse tipo de treino, só que ainda não tem muitos estudos comprovando a eficácia ou comparando se você fizer menos vezes na semana também, tá bom? Agora, voltando aqui. A frequência semanal está diretamente relacionada com a elaboração do seu treino, como que ele vai ser dividido. E aqui nesse vídeo eu não vou falar sobre isso, senão esse aqui vai ter uns 40 minutos, tá bom? O que vai ser importante então você levar aqui desse vídeo? Sobre esse assunto de frequência semanal, que é recomendado que você estimule o seu músculo pelo menos duas vezes na semana. Isso eu estou falando para indivíduos naturais, tá bom? Nunca fiz uso de recurso ergogênico, então nunca cheguei a treinar apenas um músculo por dia, né? Aquele bro split. Tem muito bodybuilder que usa isso, né? Que vai concentrar todo o volume de séries para um dado grupo muscular no mesmo dia. Então a gente vai pegar aquele MRV de 20 séries semanais. Se você fizer num único dia sendo natural, provavelmente você vai conseguir performar bem de 10 a 12 séries, só que as últimas 8 a 10 séries você não vai conseguir estar fazendo muito bem por causa da fadiga. Quem está fazendo uso de recursos ergogênicos, né? Farmacológicos, esteroides, vai conseguir ter uma performance alta porque não vai ser tão afetado pela fadiga assim, tá bom? Então leva isso bem em consideração na hora de dividir o seu treino. Agora a quinta e última regra, essa aqui bem importante, é algo que eu tenho aplicado em mim mais recentemente, já faz uns 4 meses, que é uma coisa que eu não fazia antes, né? Que é realmente ter uma periodização de treino. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso na parte do volume, né? De você ir aumentando gradualmente o volume. Então você não vai ficar, claro, sempre com aquelas 20 séries semanais. Você vai começar num período fazendo um pouquinho menos de séries e aí você pode ir aumentando ao longo do tempo, só que aí depois desse período que você atingiu esse pico, tanto de séries quanto de carga também, que você vai aumentar nas duas variáveis, né? Tanto no volume quanto na carga. E aqui você atinge um pico, só que o seu corpo acaba ficando muito estressado, né? Ele precisa se recuperar. Então vai ter uma semana de deload, né? Que é pra realmente tirar essa carga e você conseguir se recuperar. Essa é a ondulação, né? Da performance. Então a gente começa com um pouquinho menos de carga, menos volume, vai aumentando ao longo das semanas. E aí, essa diminuição, né? No deload. E aí depois a gente vai começar um outro ciclo de treinamento, né? A gente vai chamar de mesociclo. É um período que vai ficar em torno de quatro, seis, às vezes oito semanas. Por volta de um mês a dois meses, tá bom? Pra ficar mais simples aqui. Então a gente vai progredindo. Digamos que eu comecei nas dez séries semanais. Na primeira semana. Na segunda semana eu vou lá e coloco uma série a mais em cada uma das sessões de treino. Isso se eu fizer duas vezes. Então eu tô em 12 séries agora. Na semana seguinte, pego o outro exercício. Vamos dizer que eu tô fazendo dois exercícios pra peitoral. E aí eu tô treinando peito na segunda e na quinta. Aí eu vou fazer seis séries num dia, seis séries no outro. Na outra semana eu posso fazer sete séries num dia, sete séries na outra. Então eu vou aumentando gradativamente esse número de séries. Claro que aumentando a carga junto pra ter aquela taxa subjetiva de esforço sempre por volta de oito. Vou chegar na última semana em que eu tô próximo de vinte séries. Às vezes até um pouquinho mais. E aí na semana seguinte eu vou diminuir. Você vai pegar, por exemplo, o começo da semana. Vamos dizer aqui, claro que você tá treinando duas vezes na semana, tá? É um pouquinho complexo. Se você precisar voltar também, volta, anota. Você vai pegar o começo da semana e vai reduzir bem o volume. Então pega aquele número de séries que você tá fazendo. Digamos que dez séries pra cada grupo muscular na sessão. Lembrando, claro, que você tá fazendo duas vezes na semana. Então eu peguei dez séries. Eu vou fazer só cinco. Nesse primeiro dia aqui de treino. Reduzindo o número de séries, mantendo a carga. No segundo dia que eu for treinar, eu posso fazer ainda essas cinco séries. Só que diminuindo também pela metade a carga. É um exemplo de deload que você pode fazer. Isso eu também peguei do Mike Isvertel, que eu tinha mencionado no começo. Quando ele fala sobre volume. Então é uma estratégia que você pode fazer. E aí na semana seguinte, que você vai começar um outro mesociclo. Pode ser com objetivo similar ou mudando um pouco. Você volta a fazer aquelas dez séries semanais. E aí vai progredindo. E depois tem outra semana de deload. Pra você conseguir se recuperar. Tá bom? Então sempre pensa no longo do tempo. Nunca só em uma única sessão. Você tem que terminar a sessão já pensando também na próxima. Como que você vai se programar. Como que você vai se recuperar. É isso que vai fazer a diferença entre você ser um praticante intermediário pra sempre. Ou sair de intermediário pra ser avançado. Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Pra recapitular... Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Pra recapitular então. A gente vai ter o volume de treino, o número de séries pra valer que você vai fazer. Vai ficar em torno de dez a vinte séries semanais. A intensidade de treino, né? Segundo fator muito importante. É você ficar numa taxa subjetiva de por volta de oito. Que isso quer dizer ter duas repetições em reserva. A progressão do treino, né? Terceiro tópico. É você ao longo do tempo ir progredindo também. Tanto em carga quanto em séries também. Quarto tópico. É a frequência semanal que você vai ter de treinamento. Pelo menos duas vezes na semana. E a periodização. Isso realmente que vai fazer você ter o objetivo bem claro. E ir alterando o seu treino ao longo do tempo. Respeitando o seu descanso. E ter aquela semana de deload. Se ficou alguma dúvida. Provavelmente ficou, né? Deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder a todo mundo. Na descrição você vai ver informações bem importantes. Também de contato. Se você quiser que eu elabore o seu treino. Respeitando todas essas ideias aqui que eu falei. Tá bom? Vou ficando por aqui. E valeu. Se lembra de se inscrever. Tchau. Tchau. Tchau.